E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Oi também Oi Antes de começar esse vlog, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Deixarem seu joinha e ativarem as notificações A gente tá indo a rumo a Barretos Na etapa do campeonato, última etapa E hoje é sábado, a gente tá indo hoje mesmo pra prova Então é isso, bora! Olha, o Gui montado no Red, o Red todo lindo Também não concorreceu Dezessete, Fina Camarilho, prepara o jogo e entrega a liveira O Red, né? Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Dezessete, seiscentos e onze, dezessete, seiscentos e onze Cheguei na correria, acabei de dar a passada com esse moço Esse deu um dezessete, seiscentos e eu errei o terceiro Mas eu fiquei muito feliz com a passada E é isso, agora estamos indo pro caminhão E ali atrás está a galera Indo pro caminhão também E hoje eu estou de neão Olha a prisão Delícia Delícia da mamãe Só mais um, depois da mamãe não Estou aqui sentada Pacote biscoito Red Trailer da Aline Esperando agora Vai demorar Duas horas ainda pra correr Mas eu acho que hoje vai acabar cedo E aí a gente vai embora hoje mesmo É... Tá muito frio pra ficar em barraco E eu tomei Sem money esse mês pra dormir em hotel Daí a gente freia hoje mesmo E... Olha isso, gente E aí, meu bem Como é que está sendo essa prova? Mais cansativa? Menos? Mais cansativa Mais? Você acha? Porque a outra tinha mais a... A outra não me lembro O tempo atrás tinha mais a resenha A rapaziada do Boa Zé A Aline com medo de tomar choque Deu certo Olha a Aline tem Cara, esses choques doem, viu? Vocês não tem base, não? Descendo pro feminino Todo, todo Acabou Lá na frente tá o vélo A gente tá descendo, puxando os bichinhos O cara dele Que sono É cojono E o outro tá tentando ele Estamos sentados aqui na cadeira Deve sim comer na unha Lá tá o red face Comorado Cá está a Aline Dela e a galera Esperando pra ser menino Simão segato Terceiro e reservado campeão Jacky Niboli Cá está a Aline Mãe E a gente tá submitting Onde está a Aline Vem Júlia Conte Menecino para fechar a bateria, vem Head Face. Após a Júlia tem reparo, vai preparando a próxima última bateria. Chama que a saudade tá moendo, tá matando envolvimento, tá grudando o peito praga, tô sentindo a sua falta. 17649, 17649. Dando um requeixo no Head para Amador Light. 1927, 17649. Opa! Estamos liberando ali a Júlia Número 5, Marcos Vinicius dos Gilemos S&D Cruiser Vem para a pista 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 Gente, estou toda descabelada A vizinha também está aqui dirigindo Gente, estou feia demais Eu estou pior que você Então, meu povo foi o seguinte Eu corri o Tash Horse A passada foi boa Eu gostei bastante Errei só o terceiro Aí na Feminino a gente correu legal Deu um 17-600 Eu errei algumas coisas na passada Mas isso faz parte E na Valador Light a gente quase foi de arrasta para cima A gente está rindo Mas é de desespero Vai explicar o motivo Não, então eu vou explicar O Red alcançou a mão do pé E nisso ele foi de bico para o chão Graças a Deus que ele conseguiu levantar de volta Sujou todo o focinho de terra Eu estou com a cara de assustado até agora Porque sim, eu fiquei muito assustada na hora Mas faz parte E infelizmente A gente não conseguiu classificar Para o primeiro final de semana do Barretão E nem para a Copa Eu acho Mas faz parte Cada ano o campeonato é de uma pessoa E ano passado Eu tive a honra e o prazer De viver muitas coisas Que muitas meninas sonham Então eu só tenho a agradecer a Deus E é isso gente Infelizmente tem vezes que vai dar bom Tem vezes que não Dessa vez não deu tão bom Igual eu gostaria Mas é isso Para o próximo